Continuando com o programa Comunidade, eu vou trazer uma triste notícia agora. Queria que vocês se preparassem aí, porque a notícia é triste, muito triste mesmo. E tá gerando um problema seríssimo em Araguaí. Nesse final de semana, durante a semana, a repercussão sobre isso vai acontecer de forma mais incisiva. Vai acontecer de forma mais incisiva. Inclusive, trata-se de uma criança que morreu e a mãe acusa de mau atendimento na UPA. A criança, recém-nascida praticamente, faleceu nesse final de semana. E segundo a mãe da criança, tem a fala da mãe, a matéria ainda está sendo concluída. Eu vou trazer ela como nota aqui no programa. A mãe procurou assistência na UPA. A criança foi levada à UPA, foi medicada, mandou a criança pra casa. A criança voltou e já voltou sem vida pra UPA de novo. Essa foi a situação. A matéria está sendo concluída, construída. A nossa equipe está fazendo a edição. Está fazendo a edição dessa matéria. Então, logo mais no Bante Cidade, com Flávio Leal. E no final do dia, no Araguaína Urgente, com Rodrigo Magalhães. Você vai ver a matéria completa. Por enquanto, eu vou trazê-la como nota. Uma matéria preliminar. Então, essa aqui que eu vou trazer agora, não é a matéria concluída. Vou pegar algumas informações, passar pra vocês, pra que vocês tenham ideia do que aconteceu. Uma menina de apenas 10 meses morreu após passar pela unidade de pronto atendimento UPA. Segundo a mãe da criança, a mãe dela tem 17 anos de idade. Ela relatou à equipe de reportagem que, por volta da meia-noite de sábado, após a criança apresentar um cansaço na sua respiração durante o atendimento, a mãe da criança relatou que, após os profissionais de saúde avaliarem a criança, ela não estava com febre. E que a médica teria receitado duas injeções, sendo uma de pirona sótica e outra que a mãe não lembra o nome. Além de passar um remédio pra gases, que talvez poderia aliviar os sintomas da criança. Ainda segundo a própria mãe, a enfermeira entregou uma dose em uma seringa pra mãe aplicar na criança em casa. A passagem da filha e da mãe na UPA foi entre meia-noite e três da manhã, já de domingo. Já na manhã, amanheceu o domingo, percebeu que a criança estava mais fraca e ainda dando convulsão, vomitando, os olhos apresentaram manchas roxas. A mãe pegou a criança e voltou pra UPA novamente. E entregou-o nos braços dos profissionais de saúde. A própria mãe acredita que a filha morreu mesmo antes de chegar na unidade hospitalar. Minutos depois, a mãe do bebê recebeu a informação do óbito e que a direção teria solicitado o IML. Os familiares desesperados relataram e chamaram a PM, chamaram a equipe de reportagem. Porém, foram informados pelos profissionais de saúde que não seria interessante, uma vez que a criança apresentava marcas de abuso sexual. A PM chegou aí no local. A denúncia seria que a família estava tumultuando a unidade. Segundo a PM, não foi relatado a eles o que a mãe falou com a nossa equipe de reportagem. Por isso, não foi registrado um boletim de ocorrência. Só que mais tarde, a polícia militar foi ao IML e falou com os responsáveis que acionaram a polícia mais cedo. E então foi registrado um boletim. Após o fato, a família procurou a delegacia de plantão, onde esta está, no momento, aguardando o delegado relatar os fatos. Então, é uma situação complicada. Você está vendo o tamanho do problema? Então, ainda há também a parte da UPA acusando a família e familiares de tumultu, aí falando que a criança tinha marcas de abuso sexual. Agora, o que eu não entendi agora, e eu queria aqui deixar bem claro, é assim, é essa parte que a denunciante diz. Que a UPA falou, que o pessoal da UPA falou para ela que não era interessante chamar a polícia porque a criança tinha marcas de abuso sexual. Aí é que tem que chamar a polícia. Chamar a polícia é conselho tutelar, guarda metropolitana, né? Todo mundo. Segundo, se uma criança como essa tem marcas de abuso, a primeira a ligar era profissional da saúde, independente da mãe. Então, assim, a mãe fala alguma coisa aqui, né? Olha, eu vou ler novamente. Minutos depois, a mãe da bebê recebeu a informação do óbito e que a direção teria solicitado o IML. Desesperado, familiares relataram que chamaram a PM e a reportagem Porém, Marcelo, olha aqui, olha aqui o equipamento. Porém, foram informados por profissionais da saúde que não seria interessante uma vez que a criança apresentava marcas de abuso sexual. Bom, se a criança apresenta marcas de abuso sexual, o profissional da saúde é obrigado, por força de ler, a chamar a polícia na hora. Independente da vontade da mãe ou não. E a mãe é que conta o contrário. Tem a fala da mãe aí? Vamos colocar um trecho da fala da mãe. Eu não tive tempo de acompanhar, entendeu? Então, nós vamos aqui dar voz também à direção da UPA. Esse caso não vai ficar assim. Então, nossa equipe está trazendo, nesse momento, a notícia preliminarmente. Então, aqui são a parte inicial da reportagem, mas nós já vamos começar a dar corpo a ela e durante todo o dia na nossa programação, nós vamos colocar isso em evidência. Põe na tela pra gente aí a fala da mãe. E eu levei ela para o UPA para eles medicarem ela, para ver o que estava acontecendo. Cheguei lá, aí eu fui encaminhada para a doutora. A doutora falou que ela podia ser só uma docinha de dente ou então um gás na barriga. E deu duas injeções de dipirona para ela, no bumbum. Tudo quase no mesmo lugar, um do lado da outra. Depois dessa injeção, minha filha ficou fraca. Minha filha não conseguiu mais ser a mesma pessoa de antes. A TV Amazônia vai acompanhar esse caso, vai ouvir a polícia, vai ouvir todo mundo. E logo mais no Bande Cidade, você tem informações sobre esse caso aí. Nós vamos aguardar a atuação das autoridades, vamos ouvir o que a UPA tem a dizer sobre esse caso e vamos colocar tudo no ar também no programa de amanhã e hoje ainda nas nossas redes sociais.